Nesse vídeo eu quero trazer uma resposta para o pastor Flávio Amaral ou simplesmente Flávio Amaral. Ele fez um comentário em um vídeo que eu postei há mais ou menos 30 dias, bem no meio daquela confusão entre ele e o profeta Gleitson Góes. Aquela baixaria, aquela briga, aquela confusão que escandalizou evangélicos do Brasil inteiro que frequentam a plataforma, transitam aí YouTube afora. Na época, no meu vídeo, eu fiz um comentário a respeito da necessidade dessas pessoas que se dizem evangélicas, antes de abrir canal, página no Face, página no Insta, ou tentar chamar multidões para si, procederem àquilo que a Bíblia chama de frutos do Espírito Santo, desenvolverem em si frutos do Espírito Santo. Os frutos do Espírito Santo, diferente dos frutos de uma árvore, que coloca na ponta dos galhos para que todo mundo veja os seus frutos, os frutos do Espírito Santo aparecem do corpo para dentro, eles aparecem na alma, eles aparecem na personalidade do sujeito. Quais são os frutos do Espírito Santo? Paz, amor, longanimidade, mansidão, temperança, fé, são características internas. Para você desenvolver esses frutos, que geralmente não são visíveis a olho nu e exigem que as pessoas se relacionem com você para poder identificar esses frutos em você, é muito importante que você realize uma obra interna, que você reforme essa casinha onde você mora por dentro, aquilo que alguns grupos religiosos chamam de reforma íntima. Muitos evangélicos, principalmente os mais simples, confundem frutos do Espírito Santo com obras. Tanto que, no seu comentário, o pastor Flávio Amaral faz uma pergunta, onde estão os seus frutos, ou coisa assim. Eu vou ler para você um trechinho do comentário, vou colocar aqui embaixo depois, na descrição do vídeo, em que vídeo está esse comentário, se você quiser ir até lá para dar uma olhadinha, tudo bem. Num recorte da fala dele, ele diz assim, Jamais farei igual você, que desistiu. Pastor Flávio, ou Flávio Amaral, simplesmente, meu querido, eu quero dizer para você o seguinte, eu não desistiria absolutamente nada. Eu me inspiro na pessoa do Senhor Jesus Cristo todos os dias, para que eu possa me relacionar com as pessoas como ele se relacionou, para que eu possa viver e tratar as pessoas da mesma maneira como ele tratou, para que eu possa amar as pessoas, para que eu possa ser manso com as pessoas, para que eu possa ser longânimo, atrasar para caramba a ira. Mas isso tudo na minha relação diária, e não apenas na minha domingueira. Os crentes, na minha opinião, se perderam, os evangélicos se perderam no dia em que passaram a considerar domingo como o único dia da santidade, e esqueceram que ser cristão é todos os dias, é da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Então, eu não desistiria absolutamente nada. Se eu desistiria de alguma coisa, foi de participar de associações evangélicas. Eu, como muitos crentes do Brasil, tive um desprazer muito grande de conhecer, não pastores, mas loucos, exploradores, em que os seus fiéis passam todo tipo de privação, provação, necessidade, andam no meio do barro, até a cintura, enquanto os pastores transitam em SUVs novinhas. Não estou dizendo que seja o teu caso, porque eu não conheço absolutamente nada a respeito de você. Os pastores que eu tive o desprazer de conhecer colocavam a responsabilidade das suas congregações e igreja nas costas de pessoas extremamente humildes, enquanto passavam férias em Porto de Galinhas, meu querido. Então, muitos de nós optaram por fugir desse sistema evangélico que a única coisa que sabe fazer é cobrar financeiramente pela bênção e chamaram os crentes a votar no Bolsonaro nos dias anteriores às eleições, como ocorreu na última. Então, esse sistema evangélico decepciona profundamente, mas ele não é o sinônimo de fé, ele não é o sinônimo de persistência. Existem muitos cristãos fiéis que não estão associados a este sistema de loucos. Isso é uma coisa muito importante a se dizer. Na sequência, o senhor diz assim, olha, tira o cisco do teu olho. Tira o cisco do meu olho. Por quê? Onde está a minha falta de temperança, a minha falta de amor, a minha falta de paz? Aliás, Flávio, como você não me permitiu responder a você no comentário? Do fundo do meu coração. Eu abri meu coração, eu expliquei para você por que eu não estou nesse sistema que eu considero absolutamente doente e falho. Não existe aquela história que as pessoas dizem, olha para Jesus. Não, essas pessoas querem conduzir os sujeitos como lobos conduzem as suas ovelhas. Mas eu digo para você, tenha paz. Se você tiver paz, faça o trabalho que você considera importante de maneira tranquila, de maneira pacífica. Não se incomode com terceiros, não se incomode com quartas pessoas. continue fazendo o teu trabalho. Continue fazendo aquilo que você considera obra. Embora você me pergunte onde estão os meus frutos, eu digo para você, os frutos são internos. Os frutos estão no nosso caráter. E eu digo para você, tenha paz, sossegue, se tranquilize, deixe esse comichão aparente, esse incômodo, essa perturbação aparente de procurar confusão em cada canto por onde você circula. Pare de julgar as pessoas. É isso que muitas vezes acaba contaminando e deixando o trabalho que você realiza que poderia ser muito bem visto por muitas pessoas de bem. faz com que pessoas de bem olhem com maus olhos o trabalho que você realiza. Ok? Então é isso. Desejo tudo de bom, prosperidade, sorte, saúde, aquilo que você planeja de super certo, que o espaço de recolhimento que você planeja funcione super bem, que todas as coisas só prosperem para você. Tá bom? Espero que esteja tudo respondido. Um grande abraço. Até a próxima. Em paz.